E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Se Complicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma dica do Messenger. A dica é de como você bloquear todas as notificações e também o ícone de notificação de mensagens lá do Messenger. Ficou curioso para o vídeo? Vamos lá para o vídeo! Aqui pessoal, para bloquear as notificações do Messenger é bem fácil. Quando a pessoa te manda uma mensagem, olha o que aparece. Eu estou mandando aqui no meu outro segundo celular, eu mandei uma mensagem e vai chegar aqui uma notificação. Chegou a notificação e também um ícone aqui. Só que o que acontece? Nessa primeira forma que eu vou mostrar para vocês, não vai chegar a notificação que está aqui em cima. Acabou de chegar a notificação e nem esse ícone do Messenger. Então primeiro vamos fazer esse bloqueio. Você vai clicar aqui no item para aparecer todos os aplicativos. Depois vem no configurar ou config do seu celular. Vai na opção apps ou aplicativos. Dentro dessa opção, você vai navegar até a letra M para procurar aqui pelo Messenger. Quando chegar nele, você clica em cima. Feito isso, você vem no item chamado notificações. Cliquei em cima de notificações e você tem várias opções. Mostrar de forma silenciosa, modificar, não perturbe e dependendo da marca do seu celular até algumas outras. Você vai escolher bloquear tudo. Então cliquei para bloquear tudo. Vou tirar esse ícone de notificação aqui. E o que vai acontecer no momento é que vou mandar mais uma mensagem. Boa tarde. E olha o que vai acontecer nesse momento. Acabei de enviar. Não chegou a notificação em cima. Só que o ícone, ele continua aparecendo. Então olha aqui. Não chegou nenhuma notificação, mas o ícone está aparecendo. Nós vamos retirar também esse ícone daqui. Eu vou agora abrir o meu Messenger. Está ali mostrando que chegou uma mensagem. Vou abrir ele. Nessa parte de bate-papos, você vai clicar em cima da sua foto. Lá em cima. Cliquei em cima da foto. Ele abre algumas informações. Meu nome de usuário, as minhas páginas, entre outras opções. Aqui na parte de baixo, você tem ícones de bate-papo. Tá? Ativado. Vou desativar. Desativei o ícone de bate-papo. Broqueei todas as notificações. Vou voltar aqui na tela inicial. Estou mandando mais uma mensagem. Boa tarde. E vou mandar aqui um boa noite. Mandei duas mensagens. Nada de notificações. Nada do ícone aqui de mensagem que a pessoa mandou para mim. Vou aqui até o Message. Está aqui dizendo que chegou a mensagem. Clico em cima dele. Posso sair dessa tela de configurações. Olha a mensagem que a pessoa acabou de me mandar. Boa tarde. E boa noite. E agora não chega mais nenhuma mensagem. Nem no ícone de notificação. Nem nenhuma outra mensagem aqui do Message. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Chega o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. É uma mensagem. jiro